E não menos bonito, o carrapateiro ou anu preto, que também tem a sua beleza aqui na natureza. Deixa eu ver se é aqui que tem um, é aqui mesmo, tomando sol, tomando de quem, pode até ser que esteja de filhote mesmo, porque pelo jeito que eles estão fazendo ali, não estão não, se eles tivessem, vocês não deixariam aqui sozinho não. Tchau. 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 Pássaros pretos ali na antena. Elas também vieram comer do fruto, olha só gente, elas também vieram para o pé de gameleira, que hoje já é uma árvore, comer dos frutos que estão maduros lá, quando estavam os papagaia naquela hora, lembra? Eu estou bem longe delas, quer ver? Olha lá a distância que eu estou delas. Tetéus ali, que são cheios de fazer graça, ao se aproximar deles, se tiver de filhote eles atacam, para mim saber se estão de filhote é só ir lá. Vamos ver se eu chego lá perto e ver o que vai acontecer. Right pressure, É tudo significa, exatamente o que vai acontecer. Outro. Fazia anos que eu não fazia isso Lavar roupa na mão Só faltava ter um batedor na beira da água para lavar no rio Seria tão gostoso se acontecesse isso Mas fazer o que? Lavando o tanque mesmo Agora vou deixar aqui ao sol Mais tarde a gente recolhe Que ela vai ficar esturricada como minha mãe dizia Vai ficar dura E a Madalena vai preparar a piraputanga E foi pega ontem Ontem nós fomos pescar Também tivemos um probleminha Apareceu um pessoal lá Esse pessoal chegou lá com barco Música alta, cerveja E ele sabia que nós estávamos pescando ali E encostaram Aí eu escutei quando um deles falou Não fui eu que escutei não Você bem que escutou e falou pra mim Vamos aproveitar a ceba desse pessoal O que aconteceu foi que eles estragaram a nossa pescaria Acabou que não conseguimos pegar mais peixe Ainda bem que a gente levou uma carninha Levou uma linguiça E fizemos almoço lá como vocês vão ver aí no vídeo Ou já viram, não sei E foi ainda Fomos ainda felizes porque O meu sobrinho pegou essa piraputanga Meu primo aliás Sobrinho não, meu primo Pegou essa piraputanga que o Madalena está preparando aqui agora Já limpou ela ontem? Foi Limpou Depois ele Jogou Jogou Os fatos Sabe o que são fatos? Pois é A parte interna do peixe a gente fala fatos Para as galinhas que fizeram a festa lá E agora a Madalena vai preparar para assar Para as galinhas que fizeram a festa na arte Atentada do peixe a gente fala fatos Quatri obviously As se afirmen Vamos lá. Vamos lá. Estávamos ontem na beira d'água lá e nós descobrimos dois pés de limão, sendo que um a gente calcula que é nativo. E o outro parece que foi plantado, não dá para entender direito. Mas o que estão servindo estão? O tempero é alho? Já vou pôr mais... Vamos pegar sal, senão ele fica sem sal. O que é isso daí agora? Bate o pecinho que sai mais. Aí agora sai bastante. Já vou pôr aqui dentro. Do outro lado também? Também. Do outro lado, dentro. O sal vai passar... Vai colocar dentro? Colocar dentro também? Ou já colocou sal? Nem reparei. Não. Não. Coloquei não. Mas vai colocar, né? Coloquei, Cícero. Já? Coloquei um pouco já. Olha a pequena velha de mulher. Quer ver aqui? Olha lá. Quando a Madalena preparando o peixe lá para nós. Onde tu vai, Madalena? É derrota! É... Está matando a saudade da cidade pequena na beira da água, né? A diferença é que eu lavei no tanque, mas lavei tudo na mão, viu gente? Esfregando assim no tanque. Só não bati porque eu não estava muito cardido. Mas esfreguei e cai de fogo. Enxaguei e centrifuguei na máquina para adiantar. Mas só é bom. É bom para o coração. Não precisou coarar não? Não. Por quê? Porque não tem roupa encardida. Não tem roupa encardida. Só vai para o coarador quando a roupa está encardida. Tia, quando a senhora botava roupa para aquará, a senhora usava anil? Usava. A senhora lembra o que é anil ainda? Aham. Ei, meu Deus, que saudade, hein? Eu compro direto. Ainda? Ainda fabrica ainda? Faz, hein? Oxi. Anilina. Não acredito que ainda tem essas coisas na praça para vender. Olha o que tanto tem. Mas a senhora usa ainda aqui? Usa. Olha lá, gente. Eu achei que não usasse mais, não. A senhora não usa. O anil serve para alvejar? É. Para dar para o amarelão. Tirar o amarelão da roupa. É. Coisa boa é coisa boa. Deixa eu voltar na minha preta que está acabando de... Olha. Detalhe, gente. Aqui a gente tem um arame de quartavo. Tem gente que fala arame de babado. Né, Dona Zefa? Arame de babado. Dona Zefa que fala arame de babado. Tem que ter cuidado. A roupa vai sair toda gagada. A vida boa daquele que um dia foi piloto de ônibus de linha. Olha lá, ó. Ó. 27 anos desse jeito agora, ó. Trabalhou tantos anos para agora merecidamente estar nessa posição aqui. Tá vendo? Não pode cair para trás, né, tio? Não pode cair para trás. Não pode cair para trás. Essa aí, ó. Não devia ter entrado, ó. Tadinha, ela quer botar. Você quer botar, nega? Você está querendo botar, tá? Você bota dentro de casa? Tia falou que ela bota debaixo do tanque. Vai, vai, vai. Vai lá debaixo do tanque, então, botar. Vai. Vai debaixo do tanque, botar. Fica judiando dela que daí ela quebra o ovo na cloaca. Quebra o ovo na cloaca. Ela entrou dentro de casa, eu não entendi nada. Peguei e ela bota ali debaixo do tanque. É, e aqui está um companheiro tirando umas galhos dessa árvore chamada pau-de-boró. Aí eu quero ver agora o que a tia Rosalina vai fazer com esse pau-de-boró. Tirou um galho. Não é muito grande não, mas para o que ela quer vai servir. Vamos ver agora o que a tia vai ajeitar com isso daí. É, vamos ver o que ela vai fazer aqui. Deixa eu levar os galinhos finos também, que ela quer. Ela é igual eu, ó. Bota na boca para ter certeza de alguma coisa. Também é só assim. Ela fala que isso aqui é amargo e não. Não amargo não? Não amargo não? É um pouco meio de apertado. É, vamos ver. E a árvore pau-de-boró é essa aqui de folha mais escura. Mais larga. folha mais larga do que a outra lá de trás. E ela tem o tronco parecido com candeia, né? O tronco dela parece candeia. Ali, ó. Ou talvez seja até a candeia e a gente não sabe. Pode ser conhecido como pau-de-boró aqui. E para não relar a candeia, vai saber. Olha o carro, Chico. Vai levar ali dentro? Agora se ela quer trem que é amarga, e eu tenho um mato de cerrado ali que chama dedo de anta. Não conheço, não. Você arranca a raiz dele, você põe na boca e o bicho aperta do jeito e amarga tanto que é mais do que quina. Eu pisava de quina. Onde é que acha quina por aqui? Também tem. Eu pisava de quina. Ele amarga mais do que a quina. Olha só. Ele é melhor do que a quina. Para estômago, né? Você pode estar cagando daqui, não. Você pega um pouco de casca e pula em um copo e bate com um pouco de água assim, ó. Deixa ele dar aquela agitada e você bebe. Pois é. Bizerro, cura bezerro de enxurril de concurso. É difícil achar lá? Não, é só ir buscar ali, é só atravessar ali, ó. É só pegar uma enxada aqui na idade. Ah, eu gostaria de conhecer, porque isso aí para mim é muito importante, rapaz. Isso aí muitas vezes é... E aqui tem demais dele, hein? É? Ixi, é o mato que tem. Se a rola é que quiser, não vai lá. Ah, se ela quer, do jeito que ela é meio Índia? É. Para não falar inteira Índia? Pô, com certeza. Eis aqui então o preparado que eles chamam de montanha-russa. Que eu vou saber agora se tem gosto de montanha-russa mesmo ou não. Eu nunca comi montanha-russa então. Não tem o trabalho de montanha-russa, tem o outro lá que eles falam é... Como é que é? O meu chão é... Olha, aqueles três faz um bolinho, parece que... Biscoito. Não é ou não? Um bolinho que eles falam... Ah, gente, um nome esquisito do coral. É cueca virada. É cueca virada. Ah, eu já escutei falar isso também. Oi, Pedro! Eu conheço a berinjela roxa, mas aqui meu companheiro tem uma berinjela branca. Uma qualidade de berinjela, que é essa daqui, ó. Se tivesse semente já ia levar, mas não tem. Vou ficar só na vontade. Agora nós vamos ali para cortar uns galhos de uma planta bem amarrenta, bem amargosa, que é para o estômago. Então vamos montar aqui essa matinha. Vamos sair do outro lado. Cuidado aí, tia, com o pezinho, hein? Vai chutar essa pedra achando que é bola que não vai dar certo, não. Lá vai a minha tia. A minha tia é branquinha, mas ela tem sangue de boró. Tem sangue de índia. De índia. Fala, pessoal. Boa tarde, pessoal. Agora você vai vir a um, Pedro. Não dá dentro do mato. É, agora é mato. Dentro do mato. Eu não trouxe meu sapatão. Vou de chinelão. Ainda bem que eu tinha um lugar aqui. Não tem problema. O que é, tia? O tamanho de chinelo. Eita, isso aqui é chinelo de macho, hein? Esse é chinelo de macho, ó. Número 1. Deve ser número meio. É, pede jatobar caprichado, hein? É. Jatobar. Ó, menino bonito. Ó o tamanho disso. Tá tendo ele tirando casca pra fazer medicamento, ó. É, pede jatobar. É. É. Que coisa. Tem uma agulha aqui, ó. Vai dar certinho pelo que eu estou vendo aí, né? Vou pegar saco de sal, vou encher de terra e vou pôr assim, vou fazer um... Você vai fechar, né? Uma comportinha. Uma comportinha, né? E vou... Aqui é miosa, é, como ele está cheio. Mas aquele poço lá é maior. Mas esse aqui você tem a vantagem, ah, ali, né? É, e esse aqui é, quando não seca, né? A mina está aí ou a mina está lá para cima? A mina lá em cima, lá na represa. Olha aqui, daqui seja o tamanho do poço. Aí tem até peixinho ali, ó. Olha, não entendo. Mas aqui bem que em cima vou represar, mas vou represar mais. Aqui? É, ah. Não é grande. Ah, mas é bom se represar assim, viu? Não vou represar mesmo, mas nem precisa. E se você abrir mais ele também? Não, aí não precisa não. Não? Só vou represar só. E a profundidade dele dá? Ele tem espaço, né? Ele tem barranco do lado. É. Ele nunca secou não, será? Isso que não. Essa água aí é potável que bebe da mina? É de mina. Mas tem água de mina que não serve para beber, você sabe, né? Não, mas essa aí não é para beber, não. Essa aí é só para lavoura lá e a roça lá. Ah, tá. A matinha aqui boa para encontrar uma onça, para não pegar ela de pau. É. Amar para frente. Já saiu daqui já não deu. Acosta, tia. Acosta. É que vem aqui? E aí enroscou a costa dela lá. Aí enroscou. Vai. Passou. Passou, tia. Aqui é lindo. Aí não tinha, tem. Aí não tinha. Aí para o filho que tem um dia eu vim aqui, ó. O filho que tem um dia eu vim aqui, ó. Rapaz, mas mais dói, hein? Tirar esse negócio aqui. Porque senão bate o cucuruto e machuca. Olha, bateu a testa no lugar desse aqui, meu Deus do céu. Dá uma olhada nesse aqui? Olha a ponta. Todo cuidado é pouco no meio do mato, viu? É. É. Pézinho de Pequim Tem uma grota ali Deixa eu lá ver Está desbarrancando Puxa vida Tem um tatuzinho fazendo Fazendo casa aqui Começou mas não terminou Desistiu Aqui dá muito Tatu peba Tatu galinha Eu vi mais galinha mas também tem peba Achou? Isso aqui é o dedo de ódio que falta Douradinha Douradinha? Por que você leva a douradinha? Ah Córreca de vinho Lá vai o rapaz fazer o teste da margosa Agora sou eu que vou experimentar Caiu Tá bom segura aí Eita Gente do céu Meu Deus amado Para você lembrar Sucupira Pior Mais amargo que sucupira É Esse aqui é o mato que tem aqui Esse grandão aqui é Aquele ali ó Meu Deus que que é isso É a raiz que amarga Tia O Dinda falou que Pai do céu Amargou até o cérebro agora É Aí tira lá no fundo né É Pinha Pinha do mato Ok As ticuncas falam É Vai levar bastante pra quê? Pra vender lá na feira? Eu vou levar aqui pra Arranca mais sim Arranca lá com um pé de 5 metros de altura Que ela tem Vai ter raiz pra 10 anos Gente olha Como que pode né A natureza é pródiga mesmo E tem bastante aqui ó A outra aqui Esse aqui tá bem velho né Esse aqui tá bem velho né Esse aqui Esse aqui é Tá bem velho Casca danta? Aquele sofrou com o pé esse boró? É Faz lembrar um pouco mesmo O caule né É Aí ó Eita caramba Só um pedacinho que ele me deu já amargou ó O cérebro É o cérebro Até o cérebro amargou Quer ter o que? Quer a fotete Não Então pega da folhinha dela aqui Aqui ó Aquela lá tia ó Aquela bonitinha lá ó Ela é nova ó Você pega assim que você vê Ela é igual um pé de anto ó Aqui se forró com o gás aqui dá carrada E é o Quem compra aqueles raizeiros gosta de comprar esse trem Sim Lógico que é Daí ele faz um dinheirinho em cima Mas se ele fosse um chadão Era melhor né Era melhor Aqui só tinha só por cima A raiz mesmo dele tá tudo lá embaixo Qual o nome que você falou? Eu conheci ele por dedo de anta Dedo de anta Mas o nome dele é original Dele é a chapadinha Chapadinha Tem tudo isso Tem tudo isso Aí onde tá a raiz mais profunda Deve tá mais amarga Aquela que é boa O chadão tá lá na cidade Na casa de vinho Ah mas já valeu hein Valeu a pena Essa casquinha aqui se quebrou magra não? Ela é magra já Mas não é magra Igual a raiz né? É que eu tive Magra Magra mas não é igual a raiz Não é igual a raiz não Mas magra Pensa na pessoa que gosta da natureza Essa gosta da natureza Não tem medo não Foi lá pra cachoeira lá Entrou pra dentro daquela água lá E tomou banho dela Água gelada aqui Meu Deus do céu Vai lá Não tô falando que vai inventar? Cuidado com o rosto Isso aí Isso aí Pelo que eu tô vendo Ele dobra mas não Como é que é? Dobra mas não quebra Olha lá Aí quebrou Ai indiazinha Tô falando Olha lá Pegou mais lá Agora é só lavar bem lavadinho Tirar essa terra Essa é coisa de indígena Olha lá Uma muda lá Será que não pega tia? Pode tentar Bem que você falou Que é o que tem Pra lá de cá Olha quanto Você quer ver aqui pra cima Eu tô vendo lá Daqui pra frente Pra frente é o que mais tem Tudo isso aqui gente Essa aqui é Aquela do lado lá É Aquelas Aquela lá É só ver o caulo aí Que é bem corrugadinho Isso aqui ó É Olha Vamos por aqui Onde tá arrependido Arrependido fica lá Daquela árvona alta lá Lá em cima? É Ali? É Lão de sua casa né Aí nós tem que ir lá Aí nós vamos passar lá Daquela porteira Aí Mas é Olha pra você ver Eu já tenho Vou fazer 64 agora em julho E nasceu no mato também? Aí em Espírito Santo Mas na cidade? Na cidade Nova Enés Aí você foi pra roça Com quantos anos? Não Desde pequeno Meu pai Toda gente foi lavador Meu pai era gato Ah tá Pra quem não sabe o que é gato Gente É um senhor Que arrebanha pessoas Pra trabalhar na lavoura Daí ele ganha do patrão Uma quantia por cabeça Dá o valor E daí vai Tratando a família desse jeito Olha lá a caçamba Meu pai tinha visto que tava com 20 pião 15, 20 Direto E você nunca foi gato não? Não Eu não gostei Nunca Não Eu tomei Quando eu tava mexendo com corção né Eu trabalho com corção também Já trabalhei com 8 pessoas 7, 8 Mas aí foi Mas na roça não? Não Na roça nunca Tô vendo essa inchada aí Você parece que deu um grau nela aí Que ela ficou Um misto de inchada Essa inchada quebrou Eu soldei ela É, tô vendo mesmo Tô vendo mesmo Fiz uma solda muito louca dela E eu aqui fico pensando pessoal Morando numa cidade de 330 mil habitantes Com várias recicladoras O que tem ali de inchada Enxadão que vai É brincadeira E aqui o valor que eles dão é muito grande Que fruto que é aquele ali Zeca Que fruto que é aquele ali Aqui vem cá pra você ver Aquele fruto ali Eu tô olhando por acaso A pinha puxa Hã? A pinha A pinha do mato É isso aí que o dia Dá pra ir falar Mas não é o articum não Não, é isso que dá uma pinha assim É, aquela é a pinha Só dá no meio de cerrado É, mas essa aqui também é pinha Dá no meio de cerrado Eu vou ali pegar Guatambu é madeira de lei Serra pra que no caso aí? É, pra cá É cabo igual esse aqui Ah, então isso aí que a turma Fala assim Você eu já escutei falar assim Cabo de Guatambu É Qualquer coisa você vai cair no Guatambu Rapaz Isso aí deve doer um pouquinho, né? Não quebra E eu fui ali pegar aquela pinhazinha ali Mas ela tá verde, gente Tá dura que nem um Um Guatambu Que que tem isso daí? Ah, isso aí É daquela mesmo É o pau de boró Pau de boró, né? Opa Vem vindo a benção de Deus ali Pra eu poder gravar, ó Foi embora Olha, gente Isso aqui já é Daquela ali em cima Mas ela tá maior, ó Ela tá É Olha a grande ali, ó Eu vi, mas Mas tá verde É, mas tá verde, né? Bonita, né? E olha as florzinhas dela Como é que é, ó Tem que o pessoal usa Nos fumo Pra fumar aqui, ó A raiz A raiz? A raiz desse tipo Os caras usam no cigarro No fumo Dá um cheiro diferente Esse é o tal da mamacadela Olha, gente Eu não ia passar por cima da mamacadela Não sabia nunca na minha vida Isso é a mamacadela Você tira o que? A raiz? É, a raiz Aí você deixa secar Você errar pra ele Deixa secar Aí mistura no fumo Você sente o cigarro Ninguém fala que é fumo É um cheiro diferente Mamacadela Pô, tá nois Eu ia passar por esse mato aqui Se alguém mandasse arrancar Eu ia arrancar Não ia dar valor nenhum pra ele Aí que até monta Ele arranca a raiz Aí a raiz só faz o que? Fuma também? Não, é pra fazer Garrafada É, tia? É, pra garrafada Aí o pessoal faz incenso dele também Ah, tá Aí pra queimar assim Pra fumar assim Isso aí pra dar Eles falam pra... Um fala que é inseto não gosta Outra fala que é só pra dar o cheiro na casa É, mas acho que na verdade Acho que inseto não gostam mesmo não, hein? Dá um cheiro diferente E a tia já vai aí, ó Já pegou aqui já das folhas Da pinha E lá vai minha índiazinha boró Índiazinha boró branca Eu nunca pensava no mundo Que era remédio Se não tinha remédio Lixeira Tô falando A lixeira? Nunca Ah, pra nunca pensar Que esse trem era remédio Mas vem cá Qual que é a lixeira? Essa aqui que eu tô gravando? Essa árvore aí, ó Essa aqui? Ah, daí faz pra lixar a unha com ele Fique limpinha Ah, pessoal É que do lado de cá, ó Ela tem uma racha Tem uma lixa Vocês conseguem escutar o barulho? Ó Do lado de cá nem... É, também, também Mas aqui é mais ainda É igualzinho uma lixa Mas cada coisa, meu Deus Mas olha só Imagina uma lixa natural Ó, ó Essa eu vou levar pra Madalena ver Calma aqui Oi Ah, gente, ó Ele me dizendo que isso aqui, ó Que eu tô focando É o cocô da anta O número 2 dela Que ela vem fazer aqui Deixa eu ver uma coisa Interessante É como se eu estivesse pegando É como se eu estivesse pegando cocô De cavalo seco Até o pozinho Forma lá Forma aqui também Mas eu vou levar Essa folha Pra Madalena ver O que mais que a senhora viu aqui O que a senhora tava falando, tia? O que a tia tava falando Que ela apontou E falou o que aqui? Não, que é da árvore Que é da membra lá de casa Ah Sim E aqui é o asfalto Das formigas, né? É Sem querer Acabei achando o olho Nunca mais Foi sem querer mesmo Olha a marca Que ela deixou aqui Tá vendo? Ó Vou até encostar um pouquinho mais Ó Ela pisou aqui a anta Pisou e foi embora pra cá Pisou aqui Nesse buraquinho aqui Deve pra vocês perceberem E foi embora Pra que lado será que ela desceu aqui? Pra que lado será que ela desceu? Ah Ela foi Ela anda aqui É com esses macinhos Vez aí Ela passa igual ao gado, sabe? Aí ó Detrás dessa 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 Esse monte de terra aí É uma represona Ah, entendi Aí a água ia lá pra Lá pra sede de primeira Era daí Sim Antes de espinhar a bomba lá Sim Então eles vincaram Olha o cano aqui Ah, o cano Tá ali ó A prova maior Que o cano tá ali ó 200 É Olha o cano ali ó Ali é uma pedra? Aonde? Ali? Não É terra? É Aí deve esconder algum animal Será que não? Dá pra entrar alguma coisa Em dentro Você fala lá do lado Da coisa ali? Não, eu digo lá no cano mesmo Dá pra entrar Você fala que é do lado da pedra? Daquela barreira lá Não A do lado do cano ali é pedra? Não, lá daquela barreira Não, lá não é não Lá não é pedra E como que assoreou isso aqui será? É vai Vai dar lixo, né? Não fez cor de nível Aí lixo vai curando E essa aguinha que tá minando aqui é daqui, né? Já vem da represa lá Do fundo da represa Ah, tá vazando aqui embaixo Aqui foi esbarrancando, né? Sim Muito alto lá E então ela vem comer esse matinho aqui, a anta É Aqui é a pata de vaca Aqui acho que não tem não, né tia? Tem a pata de vaca Tem aqui? Tem Ah, é unha de boi Unha de boi, tia A pata de vaca é quase igual É É o mesmo, né? É unha de boi É unha de boi Essa aqui que é a pata de vaca que eu conheço Diz que é unha de boi, dá na mesma, né? Olha lá, parece uma pata de boi mesmo, tá vendo? Essa daqui do meio Essa aqui, ó Agora eu vou ali Que sou um tanto curioso e gosto dessas coisas Mostrar que o tatu chegou por aqui, ó Aí, ó Cavucou aqui Olha, esse aqui trabalhou bem aqui, hein? Aqui trabalhou bem, ó Olha o tanto de terra que ele tirou Deixa eu ver o negócio aqui Então, essa água que tá correndo aqui Vai sair do fundo da represa que tá desse lado, desse mato aqui, ó É coisa boa, né? Tá desbarrancando, gente Olha que judiação Olha só, pessoal A estrada que a formiga fez aqui, ó Ó, vai vendo Vai embora pra lá, ó Aí sobe naquele caminhozinho Que eu falei que eu acabei achando sem querer A morada dessas formigas aqui, ó Ó, vai embora aqui, ó Olha que beleza, ó Beleza pra um, tristeza pra outro, né? Porque elas vão caminhando aqui, ó E vão embora caminhando E trazendo de volta as folhas Só que eu tenho que cortar pra cá Porque pra lá não dá pra ir, não Elas passaram num lugar muito difícil de transitar ali E eu tô aqui, ó Isso aqui é a estrada de formiga também Olha onde elas vêm aqui, ó É mesmo, rapaz? É bastante, hein? Olha A tia passou sem problema Cheio de pau pra cá E pra lá enroscou A tia passou pra lá e enroscou E pra cá cheio de madeira Ela passou bem Não, mas ela passou demitada Ela deitou e enrolou no chão Enrolou no chão, né? É Aí de primeira Tô uma plantada sequinha em casa, ó E vai embora, né? Mas não dá planta ainda, viu? Tá fazendo lembrar o filodendro A folha do filodendro Você viu a novela da Pantanal? Há muitos anos atrás Eu assisti um pouquinho dela, sim Aí, ó Não tem aquele negócio do riquitibá ali, ó E esse aqui, qual que é essa madeira aqui, ó Esse aí é o É o mesmo pau de corói Esse bicho aí pra ele Tá com jeito pela casca, não tá? É Agora esse aqui é o jiquitibá É É Jeitibazeiro Por quê? Pra mim faz uma taba Ih, rovão, pessoal Ah, não tem jeito Ele faz lembrar o jatobazeiro, não faz? Hã? Não faz lembrar o jatobá? Não, mas o jatobá é lindo Então, é Esse aqui faz lembrar, não faz? Tampouco Aí ele vai derrubar Esse aqui, ó Ele vai fazer a taba dele Aquele lá é o jatobá, não é? Ah, aquele grosso lá, é E esse aqui é o jiquitibá Jequitibá E lá é o jatobá E dá uma salva boa mesmo, hein? Dá Jequitibá É, mas não pode derrubar uma árvore dessa assim Não, meu coração dói Oh, meu Deus do céu Tem que ter uma nova terra mesmo, viu? Ai, ai E o pior é que ele precisa de taba Tem que tirar de onde tem, né? De onde tem Esse aqui é o jatobá Que eu na descida gravei ele, ó Tocu? É eu falar de Tocu? Não, nem conheço Esse coqueiro aí chama Tocu Come também? Não O coquinho dele é arara Bicho come Gosta de comer O fruto Mas a gente não tem nem como Não Tocu? A gente que come o miolo dele, a cabeça é igual palmito Ah, lá em cima, né? É Eu não sabia não, nem conhecia É o Tocu Ah, é o que o meu amigo falou Aconteceu aqui, ó Alguém veio aqui Pegou Cortou Para tirar o palmito Ah, o Cocu Viu do outro lado aqui Já tem um cacho de coco Olha lá o cachinho, ó Olha só, gente Eu estou passando aqui com ele, conversando E eu falei Que florzinha é essa? Falei, bom o nome eu não sei Mas faz chá Para quem está com dor de dente Anestesia Anestesia A boca do camarada Se alguém souber o nome Por favor, coloque aí Eu só vou juntando material Vocês vão me ajudando Vocês são meus companheiros Então vão me ajudando Deixa eu voltar só um pouquinho Eu estou conversando com ele aqui Com o Zeca Que eu estou admirado Que aqui tem bastante cajueiro Olha o que ele está me contando Conta lá Aqui tem uma praga de largada Você vê que ainda tem dela aqui Mólica Aqui, ó Ó Isso aqui Isso aqui Se você esbarrar aí Queima igual fogo Sério? É E ela é tão praga Que ela come até a madeira, ó Ela comeu os gaias A folha E estava comendo a madeira Isso aí O único veneno que eu combati Ela foi aquele veneno De matar bicheiro Com o de matar mosca de chifre Você misturou os dois? Misturei os dois e bati Foi o único Que derrubou E acabou Aqui, ó Quando você fala De matar bicheiro Que cor que ele é? Não é aquele É um É o Tem um que ele é colorido, né? É, colorido ele Aqui ela começou a comer o pé de mango Bati aqui e acabou Você vê Mas gente do céu Ainda tem folha comido até hoje É mesmo? Bati e acabou Mas que coisa, rapaz Esse pé aqui não ficou nada de folha Esse pé aqui, ó Esse aqui e esse aqui Não ficou nada Nada, nada Eu peguei a escada aqui E subi lá em riba Fui aqui, ó Subi lá pra bater O veneno O veneno Quem der é resto dela, né? É Depois eu vou mostrar pra você Que coisa, gente Meu Deus A natureza também tem umas Coisas estranhas, né? Meu Lilo Matou ali, ó Muito interessante E depois de ter ido Ali na matinha Pra conhecer algumas plantas Que o Zeca Nos apresentou Deus nos dá a graça Desse Belo pôr do sol aqui E uma lua Ali no céu Com esse pôr do sol Formando um quadro magnífico Aqui no Mato Grosso E mais uma vez Eu gostaria que vocês Se inscrevessem no canal Desse o seu joinha Comentasse Compartilhasse Para que o nosso canal Possa crescer mais E a gente ter esse privilégio De buscar mais matéria Para o canal Interessante que quando eu gravo A lua Sempre acontece isso aqui, ó Ela tem uma mania de Desfocar E ali está a lua Que eu consegui Com muita paciência Focar E agora O restinho Por assim dizer Do pôr do sol Do pôr do sol